Os primeiros incêndios florestais atingiram a região russa de Primori, na Sibéria. Depois de um inverno relativamente suave, com pouca neve, o solo e a vegetação secaram rapidamente. Os ventos fortes facilitaram a propagação do fogo a largas áreas de difícil acesso. Normalmente, os incêndios florestais nesta região só aparecem meados do verão, tendo chegado cerca de três a quatro meses mais cedo do que tem sido habitual. Nos 22 municípios desta região próxima do Pacífico, foi emitido alerta para alto risco de incêndio.